As estradas que cortam a zona canapieira de Pernambuco levam as praias mais movimentadas do estado. Em época de safra, as pistas são tomadas por caminhões pesados, que chegam a formar comboios que se arrastam a 20 km por hora. Tentar a ultrapassagem é arriscado. A combinação de caminhões velhos com excesso de carga é perigosa. O pneu traseiro não resiste. O motorista prossegue com o pneu estourado. Mal conservadas, as placas não conseguem alertar para outro perigo sobre rodas, o treminhão. Três carrocerias engatadas como vagões de trem, que chegam a 30 metros de extensão. Por trás da criação e ampliação da frota de treminhões estão motivos econômicos. Enquanto um caminhão consegue transportar 80 toneladas de cana rodando o dia todo, um treminhão é capaz de levar até 500 toneladas de cana por dia. Nas estradas dos engenhos, eles somem em nuvens de poeira. A maior ameaça é nas rodovias. As manobras são sempre lentas e arriscadas. São caminhões que devem ser mais fiscalizados. A legislação exige que as laterais sejam forradas com telas, mas não há fiscalização. É necessário que se faça um recadastramento de toda essa frota. O Sindicato dos Produtores de Açúcar afirma que há mais de 100 trimiões, apenas 15, têm autorização para rodar. Beatriz Castro, Jornal Hoje, Ipojuca, Pernambuco.